Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estantes para livros. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Se você é apaixonado por leitura, sabe como é difícil achar um local e organizar todos os títulos se não tiver uma boa estante. Pensando nisso, separamos estantes para livros de diferentes modelos e estilos, que cumpra com todas as exigências. Confira! Linda estante para pôr livros e objetos em formato de escada. Cabe em qualquer lugar, inclusive no seu orçamento. De design retrô e pintado em preto, sua sala ficará ainda mais linda. Em MDF, na cor preto fosco, essa estante moderna com design retrô é simples e elegante, combinando muito bem com o ambiente mais contemporâneo. Estante de pré para livros e revistas. Linda e simples. De porte pequeno, essa estante em MDF na cor madeira invernizada é um charme. Estante fixa na parede, imitando galhos de árvore em madeira em torno natural. É o destaque desse ambiente, deixando ele com cara de moderno e remetendo à natureza. Estante fixa alta, com escada de apoio em madeira branca. É um charme para aquele ambiente mais sério ou para o seu cantinho de leitura. Estante em MDF colorida, que você pode formar o desenho que quiser. Linda e prática, essas estantes nichos cabem em qualquer lugar, deixando o ambiente ainda mais charmoso. Estante fixa na parede, em quadrados e recortes coloridos. Com design simples e semelhante a nichos. É prática e simples. Estante de pé, em forma de letras criativas. Em madeira invernizada, é excelente para armazenar seus livros devido aos vãos que possuem nas letras. E deixará seu ambiente ainda mais diferente. Estante geométrica de pé, em MDF branco. Simples e de linhas retas. É uma estante super funcional e clean, combinando com todos os ambientes. Uma estante fixa na parede, em MDF, na cor preta, em formato aleatório. Simples e desconstrutivista. Essa estante é moderna e elegante. Ideal para um espaço de leitura jovial. Estante criativa para livros em MDF, na cor branca, em formato de letras. Ideal para quartos divertidos e joviais. Simples e cabe tudo. Linda estante em forma de mandala, fixa na parede e em MDF branco. Devido aos nichos para organização, torna-se uma estante funcional. Destaque a mais para o ambiente. Linda estante reta, com apoios para livros. Ótima para organizar e combina com quase todas as decorações. Simples e bonita. Linda estante de madeira laqueada, zoomarinho. Fixa na parede, em formato desconstrutivista linear. Lindo para um ambiente mais descontraído. Linda estante geek, em ferro. Ideal para um ambiente mais animado e para os adoradores da cultura geek. Ótimo para organizações. Linda estante em gesso. Ambiente totalmente branco iluminado e organizado. Ótimo para um local mais tranquilo, para relaxar e ler um bom livro. Estante linear, em formato simples, em ferro pintado de amarelo. Lindo ambiente alegre e tranquilo, transmitindo criatividade. Ambientes em tons neutros e suaves, com destaque para estante em madeira e vidro. Fechado em formato simples, retrô, na cor amarela. Ambiente neutro, em tons suaves. Estante em formato de favo de mel, em tons de branco com quinas marrom, cheios e vazios. Ótimos para um ambiente mais interativo. Ambiente rústico, composto basicamente por madeira. Destaque na estante vazada para livros retrô, linear e em madeira. Projeto retrô, com estantes vintage, em madeira e vidro, em três modelos diferentes, formando uma linda biblioteca. Lindo e aconchegante. Estante com design arrojado, em formato sinuoso, modulado em madeira, com os pés em aço. Linda e simples, com espaço para organização de livros, deitados e em pé. Estante reciclada, com encanamentos fixos na parede e pintadas. Com suporte para colocação de livros, é uma ótima opção sustentável. Estante retrô, rotativa, em madeira reciclada, pintada em branco e com rodinhas. Ótima opção para quem prefere estantes móveis e pequenas. Estante em canto, feita de prateleiras em madeira, pintadas em branco, para um ambiente com pouco espaço ou para a criação de uma mini biblioteca. Ambiente colorido e divertido, com estante ondulada branca, fazendo a vez do local, em um formato leve e suave, deixando o ambiente harmônico e lúdico. Estante pequena em MDF branco, azul e cor de madeira clara, em um formato geométrico simples, com cheios e vazios, composição delicada e simples. Ambiente sóbrio, com estante linear, em tons neutros, colocadas lado a lado, com cheios e vazios. Design próprio para ambientes mais sérios. Estante para livros, com design arrojado, feita em madeira clara e ferro preto, servindo como suporte para outros objetos e ótima para ambientes informais. Estante clássica, em madeira invernizada e vidro, com design reto e simples, própria para ambientes com menos informações e mais sobras. Se ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal, não se esqueça de dar essa força pra gente. Até o próximo vídeo!